E muita gente dando toda espécie de conselhos ao presidente da República sobre os mais diversos assuntos, não é isso, Uribe? Se ele vai ouvir ou não, aí são outros 500, né? Bom dia. O que não faltam são conselheiros a Cássio na história da República. Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, Rafael Colombo, meu amigo. Bom dia, professor Vila, também meu amigo. E a todos os meus amigos que assistem ao Novo Dia da CNN Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva tem sido recomendado a fazer um pacotão jurídico, ou seja, fazer quatro indicações de uma vez só. Ele precisa indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal e três ministros do Superior Tribunal de Justiça. Estão na fila para indicação de Lula. Ricardo Lewandowski se aposenta oficialmente amanhã. Ele antecipou um mês da data que ele completará 75 anos, aposentadoria compulsória. Lula já disse, antes de amanhã não indica nenhum nome ao Supremo Tribunal Federal, porque seria deselegante com o ministro que ainda está sentado na cadeira. Amanhã Lula viaja para a China, então ficará apenas uma indicação para depois da China. Mas há uma avaliação de que seria mais fácil ser aprovado no Congresso Nacional um pacotão, porque Lula, dessa forma, faria acenos para vários setores da sociedade e vincularia a aprovação de um nome aos demais. Além de Ricardo Lewandowski ao Supremo Tribunal Federal, há três vagas ao Superior Tribunal de Justiça. Uma delas do ministro Félix Fischer, que se aposentou em agosto. Outra de Jorge Mussi, que se aposentou no final do ano passado. E neste final de semana, infelizmente, tivemos a morte de Paulo de Tarso, que morreu de câncer. Então são três vagas que ficam abertas neste momento. O processo do Supremo Tribunal Federal, Colombo, é diferente do Superior Tribunal de Justiça, porque no STJ é uma lista tríplice, que é feita pela própria categoria, pelo próprio plenário do Superior Tribunal de Justiça. E há uma expectativa de que essa lista não saia neste momento, que fique para julho ou agosto. E aí Lula escolheria um dos nomes, três nomes, em cada uma das listas, em cada uma das vagas. Então a avaliação é de que Lula poderia deixar esse pacotão para agosto. A mesma ideia tem tido alguns aliados de Luiz Inácio Lula da Silva sobre uma nova leva de indicações, mas para o final do ano. Em outubro nós temos primeiro Rosa Weber, saindo da corte. Depois Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, também. E na sequência temos Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Então Lula também poderia fazer essa vinculação. Quem não gostou deste conselho é Cristiano Zanin, advogado particular de Lula, hoje favorito para o Supremo Tribunal Federal. Há uma avaliação de que esperar demais pode fazer com que o cenário mude. E outro nome surja como favorito. É porque tem capital político, né, Uribe? Uma coisa é fazer essa indicação que vai cobrar um preço para o presidente Lula, né? Se é boa, ruim, adequado ou não, aí há quem faça essa análise com muito mais condição. Mas que vai ter um custo político para ele, vai. Uma coisa é fazer agora, né? Começo de governo. Outra coisa é deixar para o segundo semestre, quando provavelmente o governo já vai ter tomado uma ou outra invertida no Congresso Nacional. As coisas vão ficando mais caras, né? E há um ponto positivo e um ponto negativo dos dois lados, Colombo. Uma questão é, hoje, Luiz Nácio Lula da Silva tem bala na agulha no Senado Federal. É melhor gastar essa bala na agulha com a reforma tributária, com o arcabouço fiscal, ou gastar com a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou, ao contrário, pode ser que lá mais para frente, dando cargos, seja mais vantajoso do que agora, quando o governo ainda tenta montar uma base. Então, é esse tipo de equação que Lula fará, sentado ao lado de Rodrigo Pacheco, em 20 horas de voo para a China, qual seria o melhor timing para a indicação do Supremo Tribunal Federal?